Pablo, o que o mercado vai demandar no futuro e quais são as profissões do futuro? Olha, para separar o que é profissão do futuro, eu não gosto de usar essa imagem chocante que diz que a maior parte das profissões vão acabar. Isso não vai acontecer tão rapidamente, boa parte das profissões vão continuar existindo, como foi citado na palestra. Hoje ainda a gente tem a sensorista quando a gente não precisaria mais ter isso. Então existe também um movimento, uma pressão social para que as coisas aconteçam de uma forma mais gradativa. Agora, para quem está pensando no médio e longo prazo e está pensando em profissões que garantam talvez um retorno financeiro melhor, uma empregabilidade melhor, eu apostaria em todas as profissões que hoje são baseadas em evidências de dados, evidências científicas que possam pautar, especialmente políticas públicas, que possam pautar a tomada de decisões de um governo ou de uma grande empresa. Porque hoje a gente tem uma fatura muito grande, uma oferta muito grande de dados, de dados abertos, de dados privados. E é muito para se trabalhar. Diria que é mais ou menos como se a gente tivesse descoberto uma nova matéria-prima e a gente tivesse pouca gente para trabalhar essa matéria-prima. Então acho que há um mercado muito promissor para isso, independentemente de qual é a área afim. Se é uma área que envolva saúde, que envolve educação, independentemente da área, quem souber trabalhar essa matéria-prima, eu acho que vai estar com um futuro bastante mais fácil. Com a automação, quer dizer, com as máquinas fazendo tarefas que hoje são executadas pelo homem, outras habilidades não técnicas também vão ser decisivas, por exemplo, mais ligadas à inteligência emocional? Olha, eu não diria nem tanto a inteligência emocional, mas eu acho que a capacidade crítica, que depende de ter uma inteligência emocional, é claro, mas hoje em dia a gente delega muito, espera muito da questão da tecnologia, da inteligência artificial como um solucionador de problemas em todas as áreas. Isso não é verdade, a gente não pode apostar nisso como única saída. Mesmo que a gente tenha uma tecnologia muito boa, capaz de analisar um volume grande de dados e trazer bons insights, bons notes para as decisões, a gente ainda precisa, e acho que vai demorar um pouquinho, até que a gente consiga ter uma capacidade crítica que seja feita por um computador. Te digo, interpretar um gráfico e saber tirar dali uma informação que talvez não esteja tão explícita, como, por exemplo, o dado que eu citei na palestra, o número de processos, o número de andamentos do Supremo. Se você fizer um cálculo simples, você vê que o número era muito alto, mais de 5 por minuto. Até aí é um número. A questão é, mais de 5 por minuto é razoável para uma Suprema Corte? E esse tipo de crítica é que ainda precisa ser feita por um ano. E por isso acho que esse é um aspecto muito importante do profissional que vai trabalhar com dados. A profissão do futuro, do futuro mais próximo, hoje em dia, e num futuro próximo, ou a médio e longo prazo, ela é mais de um especialista ou de alguém com habilidades multidisciplinares? Olha, é difícil arriscar, né? Todo mundo que tenta arriscar o futuro está correndo um risco. Eu vou correr um pouquinho de risco de dizer que aposto numa complementariedade entre generalistas. Na verdade, eu nem gosto muito do tema, que ficou um pouco tratado de uma forma pejorativa. Eu prefiro um termo, pessoas com formações multidisciplinares, capazes de navegar entre uma área e outra, e pessoas capazes de aprofundar o conhecimento depois de um trabalho horizontal. A gente fazia isso na prefeitura do Rio. Quando eu coordenava o escritório de Big Data da prefeitura, fui chefe desse escritório durante três anos e meio, ali a gente trabalhava com problemas de fornecimento de água, de alagamentos, de chuva, de espalhamento de doença, de trânsito, de ônibus, os problemas eram diversos. E eu precisava ter uma equipe bastante flexível, versátil, para entender que dados a gente poderia usar para tentar insights sobre os problemas. Mas é claro que depois de um certo nível, que a gente identificava os principais notes, os principais rumos que a gente deveria seguir, é claro que saber se ali a gente vai precisar fazer um retorno diferente, mudar a mão de uma rua, depende de um engenheiro de tráfego. E vai precisar de um engenheiro, de um especialista. Então, acho que a gente ainda tem um bom caminho pela frente para uma complementariedade, para uma soma entre esses dois profissionais. A diferença é que o especialista já vem há muitos anos sendo formado. A pessoa com formação mais transversal, uma formação mais generalista no sentido positivo do termo, essa é muito pouco trabalhada na formação acadêmica que a gente tem. Então, é uma formação que não é tão simples de encontrar o profissional, depende muito de dedicação própria, depende muito de vontade da pessoa que está estudando direito e vai também estudar um curso de exatas ou vice-versa. Depende muito de iniciativa própria, mais do que o modelo educacional que a gente tem. Então, acho que tem uma grande oportunidade nessa área. Mas mesmo especialista, imagino que também vai conseguir continuar trabalhando, especialmente na hora de aplicar insights. Você disse que existe uma orientação ou uma tendência na FGV da dupla graduação. Quais são os benefícios desse tipo de orientação em carreiras tão dispares quanto direito e matemática? O incentivo que a fundação dá para essa dupla graduação em direito e matemática, por exemplo, ou direito e economia, independentemente da matéria que esse aluno vai trabalhar, com o tema que ele vai trabalhar no futuro, no mínimo já lhe garante uma formação com raciocínio diferenciado. Em alguns momentos, a gente sabe que o raciocínio analítico, exato, é melhor. Em alguns momentos, um raciocínio talvez mais aberto seja melhor. Um profissional que sai com uma formação com raciocínios distintos, com ferramentas suficientes para serem aplicadas, mesmo em situações que a matemática não seja o centro, uma tomada lógica de decisão, encadeamento de ideias, só isso já é uma vantagem em si, mas ainda existe uma vantagem para o aluno, que é conseguir dialogar, talvez, por exemplo, com empresas, com clientes da área de tecnologia em um nível muito mais próximo de comunicação, ele não precisa de um interlocutor, ele não precisa ficar traduzindo termos, então amplia o mercado desse profissional também. E, por fim, para aquele que quer, de fato, inovar, e esse é o nosso objetivo, a dupla graduação, que os outros dois objetivos são meio paralelos, são ganhos paralelos que eles vão ter. Mas o objetivo mesmo é conseguir fazer com que os alunos saiam com uma mentalidade inovadora. Inovadora é conhecer ferramentas de outras áreas que ele pode trazer, talvez conhecimentos já tradicionais de outra área, que ele possa trazer para a área de trabalho dele, seja do direito para a matemática, seja da matemática para o direito, enfim. Esse tipo de profissional tem um mercado muito melhor no futuro do que aquele profissional que hoje sai com uma formação muito by the book, muito certinha, com muitos concorrentes no mercado. Você citou também que nem sempre um perfil essencialmente acadêmico, você pode encontrar inovação num profissional que é muito mais testado pelo mercado do que alguém que é essencialmente acadêmico, né? E que seria bom que a universidade trouxesse essas pessoas de mercado e não se limitasse a ter alguém só de uma carreira acadêmica, né? Vocês têm conseguido fazer isso na FGV? A gente consegue, a gente traz gente do mercado para dentro da academia, mas a gente tem algumas dificuldades, porque o nosso modelo regulatório do sistema de ensino brasileiro privilegia muito aquela formação com o mestrado, com o doutorado, com a publicação, com a publicação num jornal, num journal ou numa revista importante, etc. É claro que isso é importante para a academia, isso tem que ser mantido. Mas a gente tem que ter também, profissionais que às vezes estão no mercado, estão vivenciando, estão na educação pública, estão na administração pública também, que estão vendo a realidade, trazer essa experiência para dentro da academia. Não é tão fácil, porque quando a gente pensa, em teoria é simples, ok, você contrata o doutor, você contrata aquele cara do mercado e traz para dentro da academia também. Só que a gente tem que pensar que a academia, como qualquer empresa, qualquer ente público, tem recursos limitados. Então, se eu tenho um volume X para contratar profissionais e a nossa regulamentação se foca muito na formação tradicional, naquela formação especialista numa determinada área, quando eu tiro o recurso da contratação desse profissional para trazer alguém do mercado, eu estou me penalizando nas avaliações que a universidade vai receber. Então, a gente precisaria ter algum modelo, repensar esse modelo de classificação, de avaliação das universidades, das faculdades no Brasil, para que elas conseguissem privilegiar também as que inovam, as que trazem novos conhecimentos, não só a partir do histórico de formação, mas também, talvez, de número de patentes registradas, impactos causados na sociedade. Isso não é tão fácil de medir como um mestrado, um diploma de doutorado, que é muito mais fácil. Mas acho que isso poderia trazer uma diferença muito grande para o nosso modelo educacional no Brasil.